A gente tá fazendo isso por vocês, porque a gente ama vocês, amo esse jogo, amo minha família, agradeço todo o apoio pra eles Ufa, mal consegui Oh não Parado, não tem pra onde ir Merda, sem munição Eu disse, fique aí Renda-se, desta vez a sorte não tá do seu lado Hum, vamos dar uma olhada Merda Que porra é essa? Oh droga Você errou, filho da pu- Que caralho tá acontecendo? Nossa, esse deve ser o meu dia de sódio O link está na descrição Hoje a sorte tava do teu lado Foi um dia diferente, tava tudo dando certo pra mim. Você ganhou o TR lá com aquele ex que você fez, depois você trouxe mais um round, como é que foi aquele TR? Posso pegar? TR foi, mano, a gente teve um começo muito difícil. Quando você tem esse tipo de começo, principalmente em MD1, abala muita confiança. Mas dessa vez a gente usou aquilo que a gente conversou contra a Big no primeiro jogo do Challengers, que é de se manter resiliente, independente do que tá acontecendo. Confiar nos outros, confiar no KS, confiar no Sasá, no Yuri, que é o monstro, no Arturito, meu capitão. Eu falei pra eles o tempo todo, desde o 10 a 1, o 2, que essa porra era nossa, que eles não podiam tirar isso da gente, porque a gente quer muito mais que eles e porque nós sem vocês. E não deu outra. E não deu outra. Tamo aí, 2-0. E agora vão ter 3 chances pra pegar... Eita! Mandou pra mim, você segurou o God, velho. Tô brincando ali. Vocês vão ter 3 chances agora pra pegar aquela vaga no Legends, ou pra vaga no Champions, né, no playoff, que é onde vocês sempre vão, onde vocês sempre vão ao lugar de vocês. E aí? Por algum momento tu achou que não dava hoje, KS? Sempre dá, mano. Tença não, velho. Não é que os caras vêm da nossa casa e tiram a nossa felicidade, não, mano. O bagulho é louco. Ih, mano, esquece, nossa brasileira é sofrida, mas nós garantimos 3 pontos, graças a Deus. Essa vitória, ela foi muito boa. A galera empurrou como sempre, mas você viu que chegou um grito diferente. Foi o time de guerreiro dessa vez, né? Porque vocês conseguiram fazer essa virada aí. Teve o individual de cada um, mas eu acho que se o coletivo não tivesse encaixadinho, se não tivesse todo mundo acreditando, não dava certo, né, Safe? Ah, com certeza. É uma mistura de tudo. A torcida, vocês empurrando até o fim. E a gente acreditando também e mantendo a calma pra fechar o jogo. E é isso. É loucura, velho. É loucura. É o melhor evento que você já jogou na sua vida. O Safe vai te pescar! O Safe vai te pescar! O Safe vai te pescar! A impressão que dá quando vocês estavam virando ali e a torcida veio junto é que a gente tinha virado um trem, velho. E os caras podiam colocar o que quisessem na frente e não iam parar, velho. Vocês sentiram isso também? Mano, não para, velho. Nós tava muito louco. Na comunicação, velho. Na comunicação ali, o bagulho tava louco. Tipo, parecia que cada round era final de major, mano. Os caras... Ó, detalhe. Passei ali e falaram que os caras zoaram com a torcida. E nós fomos cobrar os caras. Vai cobrar. Cobrados, né? Da melhor maneira, velho. Acabando gracinha ali... Cobrados! 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 Meu... Você tá molhado aí, Safe? Porque todo mundo tá aqui pulando. Eu tô aqui, ó. Eu tô todo molhado. Como é que tá? Eu tô de boa. Tô de boa ainda. Não, pô. Tô... Meu, eu tô suando, bicho. Você também tá que eu tô vendo, pô. Tô de boa. Tô de boa. Tô de boa. Guys. Manda uma mensagem aí, ó. Quem quiser, fica à vontade aí, ó. Vou começar aqui com drop. Fica à vontade, manda uma mensagem pra quem você quiser. Pra sua família, pros seus amigos, pra aqui, pra galera. Bom, vou começar, primeiramente, agradecendo a minha mãe, que tá aí, veio me apoiar. A minha namorada, a Maria. Tá me ajudando aí, que eu tô meio doente aí nesses últimos dias. E, mais uma vez, a todos vocês. Que, sem dúvidas, quando a gente tava voltando ali, o apoio de vocês foi muito importante. Principalmente porque a gente teve alguns rounds que a gente não devia perder ali. Mas vocês continuaram apoiando, o tempo todo gritando, apoiando a gente. Tanto coletivamente, gente, quanto individualmente. Quando vocês gritaram pro KS, gritaram pro Sasá quando eles mereceram aí. Então, muito obrigado a todo mundo que colou aí, mais uma vez. Foi um prazer. E, como eu disse antes, vocês tão fazendo o meu sonho muito melhor do que eu imaginei. E eu espero que continue assim. Muito obrigado. Beleza, papai! E aí, monstro? E aí, monstro? Que festa linda. Que festa linda. Cês tão de parabéns, rapaziada. Nós fazemos o show ali dentro e cês fazem aqui fora, mano. O bagulho é louco. Eu agradeço muito pelo apoio de vocês. Todo mundo no time. A gente vai, mano, da van pro hotel. Mano, a gente vai cantando a música de vocês, tá ligado? No vibe de vocês. A gente tá fazendo isso por vocês. Porque a gente ama vocês. Amo esse jogo. Amo minha família. Agradeço todo o apoio por eles. E é isso, galera. Não esquece. Cadê o KN? Cadê? Caralho. Cadê o KN? Cadê o KN? Tá vendo, pô? Aê, Cauã. Te amo. Eu tô fazendo isso por você. BNV, todo mundo. Aê! BNV, só papai. Eu? Nada. Só agradecer todo mundo, toda a torcida. Tá sendo lindo. É uma experiência única. Agradecer pai, mãe, mozão, a família toda aí. Toda a torcida. O Safe vai te pescar e bora. E se Deus quiser, vamos tá lá nos playoffs. É isso, galera. Valeu. Valeu, né? Palmas pra eles! Fura! A fura é isso aí mesmo. A fura é isso aí mesmo. É isso. A fura é isso aí. 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 É isso aí.